Olá, aqui é a Camila Hermes e hoje vim falar um pouco para você sobre como ensinar seu filhote a fazer as necessidades no lugar certo desde cedo. Já falamos como montar o cantinho do filhote e agora vamos aprender como usar esse espaço. Não pense nisso como algo cruel para o seu cãozinho. Você pode facilitar bastante esse processo valorizando bastante esse cantinho com várias atividades, brincadeiras e até mesmo treinos nesse espaço. Pense que se ele passar por essa fase e aprender as duas coisas mais importantes para ele, que é o fato de ele aprender a ficar sozinho e ser mais independente e também de fazer suas necessidades no lugar certo, você vai evitar muitos problemas no futuro. Esses problemas, sim, podem fazer mal para ele depois. No começo vamos aumentar a zona de acerto de xixi, ou seja, forrando o cantinho inteiro com jornal ou tapetinhos higiênicos. E aí vamos diminuir essa zona conforme o cãozinho vai acertando. Você só vai forrar a área inteira de tapetinhos se são as duas primeiras semanas do seu filhote na sua casa. Se o seu cão já estiver com você há mais tempo, você pode colocar quatro ou cinco tapetinhos no lado oposto de onde ele vai dormir. Assim ele não vai ter como errar. E não existe regra, você vai tirando os tapetinhos conforme ele for escolhendo um determinado local, até o ponto que ele vai ter só uma ou duas folhas de tapetinho higiênico. E aí você começa a liberar seu filhote do cantinho com maior frequência, aumentando o espaço dele. Se você escolheu utilizar o tapetinho higiênico, por exemplo, lembre de tirar um por vez conforme ele for acertando. Por exemplo, se tem cinco tapetinhos e ele escolhe um ou dois para fazer xixi, retire os tapetinhos opostos ao que ele está fazendo certo. Espere ele ter pelo menos de sete a dez dias só acertando, sem erros, para começar a tirar o primeiro. E se ele continuar acertando, você pode continuar tirando um tapetinho por vez a cada quatro ou cinco dias. Se ele errar e fizer no chão, coloque o tapetinho no lugar que ele fez errado e espere mais uns sete dias para começar a retirar novamente. O filhote não tem muito controle da bexiga, ele começa a segurar melhor a partir de mais ou menos uns cinco meses de idade. Então é muito importante que você não deixe ele solto pela sua casa ou apartamento sem supervisão. Se você deixar ele solto, ele vai sim fazer xixi por tudo e depois, para desacostumar, é muito pior. Manter ele no cantinho do filhote nessa fase de aprendizado é extremamente importante. O filhote, quando pequeno, faz as suas necessidades logo depois que come ou bebe bastante água, geralmente em torno de 15 a 30 minutos depois. Então já fique com ele perto do tapetinho para que assim que ele fizer no local correto, você recompense. Se ele não fizer as necessidades logo após as refeições, como é de costume, aprenda quais são os momentos do dia que ele tira para fazer isso. Ter o cantinho do filhote não quer dizer que você vai deixar ele trancado o dia inteiro lá. Ele pode sair quando está junto com você. Você tira ele, brinca e depois devolve. E durante esse tempo, leve sempre que possível ele ao banheirinho. E assim que ele se aliviar, você recompense e volta a brincar com ele fora do cantinho. Nesses momentos, é importante ficar junto com ele e ter algumas opções de banheirinho onde vocês estiverem. Por exemplo, se você quiser ficar brincando com ele na sala, você coloca um ou dois tapetinhos por lá, para que ele tenha lugar para fazer xixi caso sinta à vontade. Se ele não tiver opção, ele vai errar. E isso pode dificultar um pouco o aprendizado. Se você quiser soltar ele para ficar perto de você, mas você está prestando atenção em outra coisa no momento e não consegue monitorar, deixe ele no cantinho até você conseguir ficar de junto. Uma dica valiosa é escolher o momento ideal para soltar o seu filhote no cantinho. Além de recompensar com um elogio e um petisco, tire ele de lá logo após ele fazer xixi no lugar certo. Isso vai fazer com que a recompensa aumente muito de valor e vai reforçar muito mais o acerto. Além de garantir que não sinta vontade de fazer xixi nos próximos momentos. Outra dica que ajuda muito é você levar ele de tempo em tempo no lugar onde é para fazer xixi. No começo pode ser um pouco exaustivo, mas eu te garanto que vale muito a pena depois. E para direcionar ele no lugar certinho, você não precisa falar nada. Só pede ele e leve até o tapetinho. Se ele não estiver a fim de fazer xixi, deixe ele um pouco ali até ele fazer e o libere logo após. Logo, você também aprende quais são os melhores horários para levar seu pãozinho e fazer xixi. Seja logo depois que acorda ou um pouco depois que ele tomou bastante chá. Se você conseguir identificar os momentos em que ele faz as suas necessidades e soltar ele logo após, isso vira rotina e facilita demais as nossas vidas. E quando ele estiver fora do cantinho com você, monitore para que ele não faça no lugar errado. E se você ver que ele está se preparando para fazer em algum lugar, direcione ele ao lugar certo e recompense. Uma regra muito importante. No período de adaptação, retire os tapetes da casa. E isso deve ser feito antes mesmo da chegada do filhote. Se seu filhote nunca viu tapetes antes e se acostumou 100% com o tapetinho higiênico, você não vai ter problemas com xixi no tapete depois. É natural do cão preferir fazer xixi no tapete, pois ele absorve bem o xixi. Quando ele entender bem o lugar certo, aí você pode ir acrescentando os tapetes aos poucos. É importante esperar até uns 8 meses de idade para fazer isso. Aí ele já passa da fase de adaptação e não vai dar tanta importância ao tapete. Se o seu filhote já for mais velho e não gostar muito de ficar no cantinho, faça desse cantinho ser um lugar especial para ele. Coloque lá tudo o que ele mais gosta e dê bastante atividade e brincadeiras para ele fazer nesse lugar. Faça um tempo com ele interagindo dentro do cantinho para que ele possa dar mais valor a esse local. Se você colocar seu filhote em um lugar empobrecido, sem muita coisa para fazer, ele vai ficar entediado, estressado e não vai conseguir ficar sozinho. Além de poder começar a destruir o tapetinho ou jornal ou vai começar a latir para chamar sua atenção. Esse lugar precisa ser o refúgio dele. Então, antes de você deixar ele sozinho lá, brinque bastante, de preferência lá dentro mesmo, até ele cansar. E quando você sair, ofereça um brinquedo que você vai utilizar somente nesse momento. Então, recapitulando. Monte o cantinho do filhote com o que ele precisa. Tente aprender quais são os momentos do dia que o seu cão faz as suas necessidades. Quando ele não está sendo supervisionado por você ou por algum outro membro da família, deixe ele nesse cantinho. Retire ele do cantinho logo após ele fazer xixi ou cocô no lugar certo, se você estiver em casa supervisionando. Aumente a área de acerto no cantinho e vai retirando os tapetinhos conforme ele vai acertando. Disponibilize banheirinhos para casa. Disponibilize banheirinhos pela casa quando ele estiver fora do cantinho, mesmo com supervisão. Retire os tapetes da casa até seu cão estiver 100% habituado ao banheirinho que você escolheu. Libere o espaço aos poucos e evite que erros aconteçam. No começo, você vai sim precisar de paciência. Vai precisar levar e direcionar o filhote para o lugar certo. E vai precisar preparar o ambiente. Mas te garanto, se o seu cão aprender sem erros, o aprendizado vai ser muito mais rápido. E logo você vai ter uma casa limpa sem xixi por tudo. Não tenha pressa. Nessa fase, a pressa é inimiga da perfeição. Se você fizer tudo com calma e no tempo do seu cão, os resultados vão aparecer naturalmente. E é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas. E até a próxima!